Ana leu dois quintos das páginas de um livro, então Ana leu dois quintos, foi isso que ela leu. E ainda restam 240 páginas. Nessas condições, o total de páginas do livro de Ana é qual? Bom, então vamos lá? Vou fazer primeiro pelo caminho 1, que é o bolo. Então a quantidade total de páginas, eu não sei, eu vou chamar aqui o total de x, e aí eu sei que eu tenho a fração dois quintos, então eu vou dividir isso aqui por cinco partes e pegar duas. O que significam essas duas partes? A parte que ela leu. E aqui? Aqui é a parte que ainda tem que ser lida. E qual é a quantidade dessa parte? 240. 240. Então essa partezinha aqui é 240, e você já viu que essa parte tem três pedaços. Então 240 dividido por três vai dar 80. Você já viu então que nesse bolo cada parte tem 80, então eu tenho cinco partes, é 80 vezes 5, 400 páginas, opção de. Agora presta atenção aqui, como é que nós vamos fazer isso aqui pelo caminho 2, que é o algébrico. Chamarei a quantidade total de páginas de x, e você vai concordar comigo que se eu pegar a quantidade de páginas não lidas, mais a quantidade de páginas lidas, vai dar a quantidade de páginas total. É ou não é? Então olha só, você já viu que ela leu dois quintos. Dois quintos de quanto? Dois quintos de um número que eu não sei, eu vou chamar de x. Se eu pegar essa parte que ela já leu, com a parte que ela não leu, que é 240, eu vou achar esse número desconhecido, que eu chamei de x. Isso aqui eu posso melhorar. Duas vezes x dá 2x, mais 240 igual a x. Posso aqui então calcular o MMC. O MMC é 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 2x, 2x. 5 dividido por 1, 5 vezes 240. 1.200, 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. Pronto, posso pegar esse 2 e jogar para lá, não posso? Terei aqui então 1.200 que é igual a 5x. Opa, o 2 foi para lá, então passou a ser menos 1.200, então vai dar 3x. E esse 3 vem para aqui, para baixo, porque você está multiplicando e vai para lá dividindo. 1.200 dividido por 3 vai dar 400, está aqui, o valor que você já tinha achado. E aí, tanto pelo caminho 1 quanto pelo caminho 2, essa questão. Foi fácil ou não foi? Então, vamos para a próxima.